Nossa, tem pressão ainda, Miguel, do céu, tá com 140 bar ainda, já deu 70 aqui, eu vou ficar mirando, mas não, vou só cronografar, senão eu não vou sair daqui nunca. Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer, normalmente, tá aqui pra mais um vídeo com vocês, e esse vídeo é uma continuação de como montar a sua Elite 4,5 milímetros, é isso daí. Pessoal, vamos falar aqui um pouquinho dessa rainha de rendimento, é uma rainha, a bicha é bruta pra rendimento mesmo. Olha, essa arma aqui foi configurada com nossos kits mais baratos, ou seja, Elite 1, supressor sobre cano, cilindro nacional, tá bom? Que você consegue adquirir lá no site da CO2 Brasil, com a Sandra, aqui na descrição ou mesmo aqui no card, você também vai achar onde compra essa válvula reguladora aqui, e no Mercado Livre você vai achar o cano 4,5 milímetros. Lembrando que eu não trabalho com cano 4,5 milímetros, então resolvi fazer essa montagem aqui a pedido de um cliente que ele queria saber se valia a pena ou não, então fiquem as conclusões aí que vocês vão ter. Ele me perguntou se valeria a pena montar uma 4,5 para tiro esportivo. Pessoal, com esse cilindrinho aqui de 144cc, ela dá mais de 100 disparos, mais de 100 disparos, tranquilamente. Imagina com um cilindro de 450cc, passa de 300 disparos. Essa válvula é a mesma válvula do 5,5, do 6,35, do 9 milímetros. Eu só troquei o percursor, porque depois que você faz a modificação, não serve mais o percursor da China. Então nós também temos o percursor de 3,5, eu só vou ter o percursor 3,5 e ela está atingindo aqui uma média de 803 FPS que vai dar mais ou menos 16, 17 joules, que vai dar um rendimento de mais de 100 disparos aqui. É um colosso, é uma gigante em rendimento. Então para quem vai fazer o tiro esportivo, o 4,5 se torna com muito rendimento, continua muito disparo, munição muito barata, latinha de 4,5 é muito barata a munição mesmo, é coisa de centavos. Então ela te proporciona muito disparo, uma precisão muito grande, uma constância de disparos muito grande. Lembrando que é difícil de você achar uma 4,5 regulada, muito difícil. E você tem aqui uma 4,5 regulada super compacta. Fizemos então nesse vídeo a cronografagem, para vocês verem o rendimento dela com o cilindro nacional, as velocidades, também a energia. Agora você me pergunta se vale a pena ou não. Pessoal, preste bem atenção. Essa arma é uma arma multicalibre. Então se você quiser ela no 4,5, no 5,5, no 6,35, no 7,62 e no 9 milímetros, é a mesma arma. É a mesma arma. Você só vai mudar o cano, porque a válvula também é a mesma. Você vai precisar do que? De um cano 4,5 e um ajuste na válvula. É isso que você vai precisar. Então se vale a pena? Vale. Vale muito a pena sim. Então fica a dica aí pessoal. Quem gosta do cano 4,5 para tiro esportivo e abate de pequenas pestes, que nem ratos, ratazanas, em locais fechados, que nem galpões, armazéns, que você não pode danificar a estrutura do armazém, o 4,5 te resolve tranquilamente, porque é uma energia que te gera precisão em pequenas, médias e grandes distâncias também, sem você estragar nada no seu galpão, no seu armazém, e mata todos os ratos e ratazanas do seu galpão aí. Tá bom? Pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu? Vamos lá então. Cilindro 140cc, regulado para saída de 50 bar, que está com 240 bar total, cano 4,5, chumbos de 8,33 grams, cronógrafo zerado, alvo a 25 metros. Para a filmagem ficar boa aqui, a gente colocou a 25 metros na sombra para não dar entrada de luz. Vou ver quantos tiros eu acerto, né? E vamos ver como é que a cronógrafo se comporta e vamos fazer toda a cronografagem aqui. A gente faz a média, tá bom? Vamos ver qual o rendimento e vamos tentar sentar lá, tá bom? Essa é a configuração aqui. Vou colocar para filmar. Filmando. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal